Estamos de volta com o Boletim Odia News e agora para falar sobre as estreias de cinema com o Biá Buacari. Bom dia, Biá. Bom dia, Carliette. Bom dia, telespectadores. Quais são as novidades que a gente tem para hoje? Hoje a grande novidade é o filme Todo Dia, que é um romance juvenil, aproveitando essa última semana de julho, de férias. Um romance interessante, que traz a história de um casal não convencional. Não é bem um casal, né? É, uma história meio assim, uma viagem meio... uma menina se apaixona por um espírito que todo dia habita um corpo diferente. Então o filme vai acompanhando como é que eles vão conseguir ficar juntos, já que todo dia ela está um corpo diferente. É uma pessoa diferente, bem juvenil mesmo. Tem também um filme que você falou que foi filmado durante 10 anos. Exato. O filme nacional Alguma Coisa Assim foi filmado durante 10 anos e mostra o relacionamento de dois amigos que passam pela sexualidade, pela amizade, pelos dramas de relacionamento. E o mais bacana é que ele realmente foi filmado em 10 anos. Durante 10 anos, esses dois atores e a equipe de direção se encontrou em 3 momentos para filmar os diálogos e as situações desse casal. Mostra, inclusive, as mudanças dos atores no espaço de 10 anos. As mudanças dos atores. E o interessante também, Carliette, é porque mostra uma São Paulo de 10 anos atrás, mas que era uma São Paulo mais iluminada, uma São Paulo antes de leis que aboliram os outdoors. Então quem gosta de arquitetura, quem gosta dessa coisa de cidade, vai gostar de assistir também esse filme. Tá certo. Agora vamos falar do campeão de bilheteria dessas séries, que é Os Incríveis 2. Os Incríveis 2, que é um filme que a gente já sabia que ia ser esse sucesso. Crianças e adultos, porque estava todo mundo na expectativa por essa sequência. Exatamente. Depois de 10 anos, finalmente chegou a segunda edição dos Incríveis. Agora, uma coisa que surpreendeu é que o diretor está recebendo muita crítica, porque o filme não é liberado para todo o público. O filme exige acompanhamento de um adulto, para as crianças. Então muitos pais estão reclamando dos palavrões, das coisas que tem no filme. Então parece que foi para agradar mesmo as pessoas que assistiram lá o primeiro, né? Exatamente. Não para atingir novos públicos. Exato. É para agradar o pessoal que assistiu o primeiro e que cresceu e vai levar agora os filhos para assistir o segundo. Para assistir o segundo. Agora, Bia, me diz uma coisa. Você já assistiu algum filme naquele esquema do drive-in? Ah, adoro. Já, já sim. É charmoso, né? Interessante. É interessante. É diferente. Bom, então, para quem gosta, segue até sábado um projeto de cinema ao ar livre no Parque da Cidadania. O repórter Zan Viana acompanhou e vai mostrar para a gente um pouquinho do projeto Cine Autorama, que retoma o modelo drive-in, o charmoso modelo do drive-in, onde as pessoas assistem aos filmes dentro dos próprios carros. Vamos conferir. Uma proposta de cinema ao ar livre, na comodidade do próprio carro, relembrando o estilo dos antigos drive-in. Esta é a proposta do Cinema Autorama, que acontece no estacionamento do Parque da Cidadania. É a primeira vez em Teresina. A gente está muito feliz. É o primeiro circuito que a gente faz no Nordeste, né? A gente começou por Timon esse fim de semana e agora essa semana em Teresina. Mas o projeto começou lá atrás, lá em 2015, no estacionamento de um shopping em São Paulo. A gente apostou nessa ideia de resgatar o drive-in. Fez muito sucesso. A gente falou, ah, por que não levar para outras cidades do país, né? Então, em 2016, a gente já circulou 20 cidades, todas no estado de São Paulo. Em 2017, a gente já expandiu mais um pouquinho. A gente foi para o Rio Grande do Sul, fez 10 cidades no Grande Sul e 10 em São Paulo. E agora, em 2018, a gente expandindo ainda mais os horizontes do projeto. Então, a gente está vindo para o Piauí, Maranhão. A gente vai para o Pará também, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, a gente está bem feliz de levar essa experiência para mais cidades do país. Serão exibidos curtas e longa-metragens, atuais e antigos. Sempre a partir das sete e meia da noite. O filme de hoje, quinta-feira, é De Volta para o Futuro 2. O desenho animado Moana, um mar de aventuras, é a atração da sexta-feira. Para encerrar o projeto, no sábado, o filme da minha vida, com direção de Celto Mello. Outro detalhe bom dessa história é que a entrada é gratuita. Os interessados só devem reservar a vaga no site www.cineautorama.com.br. Mas também, quem quiser assistir aos filmes no modo tradicional, também é bem-vindo. Tem cadeiras para isso. Bom filme! Tá, e é uma opção para quem gosta de cinema, vai assistir de uma maneira diferente, né? Exato, e ainda dá para levar a família toda, né? Tá certo. Obrigada, Bia. Até a próxima. Obrigada e até a próxima semana. E essa edição do Boletim O Dia News fica por aqui. Mais informações em tempo real, você confere no portal odia.com. Mas não se esqueça de seguir os nossos perfis no Instagram e no Facebook. A qualquer momento, um novo Boletim de Notícias pela sua O Dia TV. Fique com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.